A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A linguagem da paz é a comunicação sem violência, resultado prático de adotar os princípios da comunicação não violenta. É dar e receber mensagens que giram em torno de duas perguntas muito importantes. O que está vivo em nós? O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? A linguagem da paz é uma forma de conectar-se com os outros que propicia o florescimento da compaixão natural. No mundo todo, de famílias conturbadas e burocracias desfuncionais a países devastados pela guerra, não encontrei um meio mais eficaz de resolver conflitos pacificamente. A linguagem da paz, através da comunicação não violenta, oferece a possibilidade de reduzir e até mesmo eliminar a chance de ocorrer um conflito. No programa de hoje nós temos a satisfação, a alegria de receber uma amiga muito querida, Denise Pupato. Ela é professora e psicóloga clínica. Denise, seja muito bem-vinda ao programa Café Literário. Como dissemos, é uma satisfação recebê-la. De antemão, quero agradecer porque você aceitou o nosso convite de estar aqui conosco, conversar com o nosso ouvinte sobre um tema muito importante. A comunicação não violenta, a CNV. Denise, suas palavras iniciais. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com muita alegria e gratidão que estamos aqui juntos no Café Literário com Henrique Fernandes para conversarmos sobre o livro Comunicação Não Violenta, como o Henrique já apresentou, do autor Marshall Rosenberg. Para que possamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o aspecto de técnicas que ele chama que são para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É um livro muito agradável de ler, com uma linguagem simples. Recomendo muito a todo mundo a leitura. Tenho usado muito na minha vida de relacionamentos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E recomendo muito esse livro. Uma leitura bastante interessante que nós possamos fazer uso desse conhecimento que nos favorece e amplia a nossa visão com relação à violência. Um tema que está hoje no nosso dia a dia e que muitas vezes nós consideramos como sendo algo externo. E Marshall nos traz assim de forma muito amorosa para que possamos ter um choque de realidade. Onde reside essa violência? Nós vamos falar sobre isso no decorrer. Ele fala bastante no livro dele sobre isso. E nos esclarece de que forma nós podemos ser violentos também no nosso dia a dia. Não naquelas ações que nós consideramos mais violentas. Reações, agressões, diárias. Não. Nas formas mais simples. Então, eu quero começar agradecendo o convite do Henrique. Porque ele me deu a possibilidade de entrar em contato com esse livro novamente. Esse livro que ele mesmo me apresentou há um tempo atrás. Obrigada Henrique, então, pela oportunidade. Que bom, Denise. Então, vamos conversar a respeito desse livro. Que, de fato, como você já destacou, é uma obra excelente. Sobretudo pelo fato de possibilitar aplicações práticas às diversas circunstâncias da nossa vida. Denise, eu começo perguntando a você, na verdade pedindo, que você nos fale um pouco do autor, o Marshall Rosenberg. Um pouco da história dele, como surgiu o interesse dele em relação a essa temática, a comunicação não violenta. Enfim, algo nesse sentido. É um psicólogo americano que nasceu em Detroit em 1934. Faleceu em 2015. Marshall escreveu diversos livros. Recebeu muitos prêmios na sua carreira. Nasceu em Ohio. Em maio, cresceu em Detroit. Graduou-se pela Universidade de Michigan. Obteve seu PhD em Psicologia Clínica em 1961. E nesse caminho que ele percorreu, ele encontrou o seu amigo e mentor, o psicólogo Carl Roger. Que foi um grande instrutor para ele. E que o colaborou muito nessa jornada por seus estudos. Então, Marshall se debruça sobre estudos e pesquisas. E nesse sentido, porque ele vai para a prática, ele vai para o campo para comprovar tudo aquilo que ele vem estudando, que ele vem pesquisando, ele vai e coloca em prática de forma, assim, bastante significativa em locais de muitos conflitos. E como é que ele faz isso, Denise? Ele mostra de que forma, de que meios podemos utilizar para um treinamento profissional, para reduzir formas de violência e acabar criando habilidades de pacificação. A sua pesquisa rapidamente se difundiu e criou um centro de comunicação não violenta. E, Denise, como em todo trabalho, em todo estudo, pesquisa, normalmente nós encontramos, assim, um contexto cultural, histórico, a partir do qual o autor, o pesquisador desenvolve as suas ideias. Até propondo soluções, indicando caminhos. Você podia falar um pouco sobre isso? Ele estava muito próximo a ativistas dos direitos civis dos anos 60, mediando conflito entre estudantes, em protesto e administração das universidades, num período de muita segregação racial. Seu trabalho nesse campo motivou essa criação desse centro, do qual ele foi diretor, ele era professor dedicado, Ele era um pacificador, na verdade, um líder. Ele promoveu muitas oficinas dentro dessa prática da CNV, treinamentos intensivos internacionais, para milhares de pessoas. Ele difundiu isso em mais de 60 países. Vejam só a extensão do seu trabalho. Marshall era um apaixonado pelo que ele fazia. Ele viajava para áreas que estavam devastadas pela guerra, países com situação econômica muito difícil. Aí ele oferecia treinamentos em CNV para promover a reconciliação e a solução pacífica das diferenças. Ele trabalhou com público diverso, desde educadores, executivos, profissionais da saúde, policiais, prisioneiros. Ele foi a servidores públicos, trabalhou com família. Então, ele teve uma ampla visão de vários setores, aonde a comunicação poderia estar bloqueada. Então, o livro Comunicação Não-Violenta, que foi publicado no Brasil pela editora Ágora, em 2006, ele traz um compêndio dessa filosofia dele. E já foi traduzido em mais de 30 idiomas. Vendeu milhares de exemplares. Então, Denise, você podia nos dar uma visão geral, assim, da obra? Então, Henrique, o livro é dividido em 13 capítulos. São capítulos, assim, muito importantes, muito interessantes, que começam com o capítulo 1 falando do fundo do coração, o cerne da comunicação não-violenta, e termina com o capítulo expressando apreciação na comunicação não-violenta. Ele fala de compaixão, ele fala de expressão de sentimento, de responsabilidade, de empatia, de auto-perdão. Ele fala de como vivenciar, entender e expressar a raiva. É um livro belíssimo, meus amigos. E no prefácio, ele explica melhor como começou tudo isso, de onde surgiu essa ideia de aprofundar os seus estudos sobre a violência. Ele fala assim no prefácio. Crescer como pessoa de cor na África do Sul do Apartheid, na década de 1940, não era nada agradável. Principalmente se você era brutalmente lembrado da cor de sua pele a cada momento do dia. Depois de ser espancado aos 10 anos por jovens brancos, que o consideravam negro demais, e em seguida por jovens negros, que o consideravam branco demais, era uma experiência humilhante que poderia levar qualquer um à vigança violenta. Fiquei tão indignado com essa vivência, que meus pais decidiram me levar para a Índia e me deixar por algum tempo com meu avô, o lendário Mohandas, para que eu pudesse aprender com ele a lidar com a raiva. A frustração, a discriminação e a humilhação que o preconceito racial violento pode provocar. E ele continua dizendo que uma das mais, de uma das coisas que aprendi com meu avô, foi a compreender a profundidade e amplitude da não violência e a reconhecer que somos todos violentos e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Com frequência, não reconhecemos nossa violência porque somos ignorantes a respeito dela. Então, durante todo o seu livro, ele vai falar sobre o que é violência, como é que nós podemos trazer à tona aquilo que existe de positivo em nós, para que nós sejamos dominados pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela compaixão, pela preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas. Quando ele fala a respeito da violência, ele fala que a violência está no cerne das nossas necessidades não atendidas e que estão sufocadas, que não estão conscientes. Se não estão conscientes em nós, como nós podemos lidar com elas? Precisamos entrar em contato com essas necessidades. Essa é a convocação dele durante todo o seu livro. E aí ele conta que toda noite o avô dele o ajudava a analisar os acontecimentos do dia, de tudo que ele tinha experimentado, do que ele tinha lido, do que ele tinha feito, feito aos outros, e que ele tinha que colocar numa árvore sobre as anotações física, entre aspas, a violência em que se tivesse empregado força física ou passiva, a violência em que o sofrimento tivesse sido mais de natureza emocional. Vejam que sabedoria desse avô, ele foi levado ao contato desse avô, não para fugir de alguma situação, mas para aprender a sabedoria com a sabedoria dos mais velhos. E quantos ensinamentos esse avô deixou com ele? E que ele deixa aqui passar para nós, nesse livro que fala que a violência que começa em nós e dá continuidade no mundo, e de que forma nós podemos querer do fundo do nosso coração, como ele diz no capítulo 1, O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Marshall Rosenberg Denise, como é importante esse trabalho que você está aqui apresentando aos nossos ouvintes? Falar sobre a compaixão, falar sobre uma outra forma de se comunicar, de nós, humanos, nos comunicarmos uns com os outros. Então, pensando nesse trabalho que esse psicólogo desenvolve, considerando o quadro de violência que temos assistido nos nossos dias, aliás, a violência parece ser uma marca do homem de todos os tempos, os comportamentos agressivos, as falas agressivas, os gestos agressivos. Então, eu pergunto, Denise, você que estuda essa obra, que conhece essa abordagem, fala um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, como é que o Marshall desenvolve na prática essas ideias? Ele propõe um modelo, ele propõe alguns passos que a gente pode seguir, fala um pouco disso para a gente. Isso mesmo, Henrique, ele propõe um modelo e nos dá alguns passos. Como se daria, então, o processo dessa comunicação não violenta? Eu posso aplicar isso na minha casa, no meu dia a dia? É possível? Ou isso fica assim, em bases de teoria? Não, é possível. É possível, é um exercício. Vocês podem dizer assim, mas eu vou me lembrar desses quatro passos, Denise. Vai. Nós vamos passar a lembrar, quando nós começarmos a observar, que a nossa comunicação está muito prejudicada, prejudicada, porque nós iniciamos sempre essa comunicação com algum tipo de julgamento. Percebam, no dia a dia, né? Quando nós, muitas vezes, chegamos na nossa casa, reconhecemos que alguma coisa não está da maneira como quem atende aquela necessidade primária de organização, de trabalho mútuo, de colaboração mútua, nós falamos julgando, falamos dando adjetivos, falamos de alguma maneira até, de alguma forma ofensiva para aquele que não atendeu a minha necessidade. Então, quem nunca chegou e falou, vejo tudo isso bagunçado, você é muito relaxado com os filhos, né? Você só fica aí nesse computador e não colabora em nada, você não interage, você não está junto com a família, você parece que não faz parte dessa família. Nós, habitualmente, julgamos. Isso é um processo de uma comunicação violenta que cria de cara um embate para aquele que ouve. De que forma? Da forma de quem está julgando. Então, ele diz que o primeiro passo que seria a observação, essa observação é de ações concretas da qual observamos e que afetam o nosso bem-estar. Vejam bem, observando como nos sentimos, então ele destaca o sentimento em relação ao que nós estamos observando. as necessidades, valores, desejos que estão gerando os nossos sentimentos. Aí nós estamos falando das nossas necessidades que não foram atendidas e que gera aquele sentimento. Daquelas ações que nós observamos. E agora, por último, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. E qual seria a diferença, então, né Henrique, entre pedir e exigir. Como nós temos lidado com isso nas nossas relações? Vamos fazer uma avaliação? Eu tenho nos meus relacionamentos, vamos pensar nas nossas relações mais próximas. Vamos pensar naquela pessoa com quem eu tenho mais dificuldade. Imagine a situação. Podem imaginar uma situação difícil com a qual você lidou e que se você soubesse refazer essa trajetória? Você tivesse mudado alguma coisa na sua fala? Talvez a resposta fosse outra. Mas nós insistimos com o mesmo padrão de comportamento com as pessoas mais difíceis, mas esperamos respostas diferentes. Um grande equívoco. E aí ele diz num trechinho, quanto mais interpretamos como a rejeição, o não atendimento de nossas solicitações, ou seja, vejam bem, eu solicitei alguma coisa e não fui atendido, e aí eu entendo como uma rejeição, mais provável será que nossos pedidos sejam entendidos como exigências. Não é lógico isso? Ou seja, se o que eu pedi não é um pedido, é uma exigência, isso leva a uma profecia que acaba acarretando nessa concretização. pois quanto mais as pessoas ouvirem exigências, menos elas gostarão de estar perto de nós. Vamos ver as nossas relações, como tem sido o tempero dessas relações, como eu tenho lidado com as emoções do outro, será que eu tenho tido a sensibilidade de tocar aquela alma da mesma maneira como eu gostaria de ser tocada? Como é que eu estou lidando com o outro, mesmo nas situações que realmente de organização familiar, de colaboração, como já disse anteriormente, isso nos toca muito, mexe muito com cada um de nós, mas vamos rever as nossas ações, vamos pensar nessa convocação que Marshall nos faz, dessa capacidade que nós temos de ampliar as nossas relações de forma não violenta e termos uma comunicação saudável, feliz, porque nós não vamos estar abrindo mão de nenhum valor essencial, não é isso, agora eu vou deixar então tudo bagunçado na minha casa para não ser violento na minha comunicação, não, eu posso falar daquilo que é necessário que seja mudado, mas baseado nisso, sem julgamento, falando de sentimento, coloca a sua necessidade e aí faz o seu pedido e não uma exigência. É interessante isso que você está falando, Denise, porque habitualmente nas nossas interações, nos nossos diálogos, nós colocamos muito mais exigências do que pedidos, né? Você destaca um ponto assim que me parece muito importante dentro do modelo da comunicação não violenta, que é precisamente a importância de nós falarmos de necessidades, quer dizer, das nossas necessidades, um grande motivo das discussões entre casais, amigos, pares, de um modo geral, é que nós falamos acusando, cobrando, não falamos daquilo que é importante para cada um de nós, aquilo que corresponde a uma necessidade, então nós falamos mais de deficiências do outro do que das nossas necessidades, tipo, você nunca me entende, ao invés de falarmos assim, é importante para mim ser ouvido ou ser ouvida por você, então há uma diferença importante que você destaca bem na sua explicação e que é a base, ao que parece, do modelo da comunicação não violenta, falar da minha necessidade e saber fazer então o pedido, como é importante então, Denise, a partir de tudo que você está nos explicando, a partir do estudo dessa obra, a partir das suas reflexões, da sua experiência, como é importante então, esse modelo para a construção de relações mais saudáveis entre todos nós. E para complementar aí a nossa conversa, dando um toque muito bonito, poético, que ele dá no livro dele, logo no início, que ele coloca de Ruth Webermeier, palavras são janelas ou são paredes, entre parênteses. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada, antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ao medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes, elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim, há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Que nós possamos então ficar com a mensagem desse autor que nos leva a paz em nós, a paz com os outros, a paz que desejamos no mundo, iniciando primeiramente em nós, no nosso ciclo menor, no nosso ambiente, aonde somos desafiados a falarmos de amor todos os dias, porque devemos criar em nós esse vínculo de amor para que possamos vivenciar em nós aquilo que a doutrina também nos esclarece e nos convoca. Amar ao próximo como a ti mesmo. Muita paz em cada um dos corações. Denise, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Café Literário, foi um prazer muito grande poder te ouvir, aprender com você a respeito desse modelo da comunicação não violenta. Nós queremos desejar a você tudo de bom, sucesso no seu trabalho profissional no campo da psicologia clínica, muito sucesso também no seu trabalho de comunicação, eu sei que você faz palestras em diversos lugares, parabéns por tudo Denise e que você prossiga com seus estudos, com as suas reflexões, nos ajudando. Obrigado por tudo Denise e muita paz para você. Amigo ouvinte, fica aqui então a dica dessa excelente obra, comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais do psicólogo Marshall Rosenberg da editora Agora. Um abraço e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio